Bom dia, Ricardo. Começar por uma pergunta, o que é que devemos esperar deste Paredes, que teve a defesa menos batida da Série B? Sim, é uma equipa que leva 4 pontos na prova, ainda não perdeu, uma equipa muito competitiva. Se é que há projetos em campeonato de Portugal e até mesmo no futebol português, o Paredes é uma delas. O Orio que está a fazer um trabalho de há muitos anos para cá, numa grande harmonia com a sua direção. Equipa muito bem montada, tem um jogador que acredita naturalmente, tem as suas ideias completamente instaladas. Uma equipa muito competitiva de há uns anos para cá. E este ano foi a cereja no topo do bolo de atingir uma fase final, onde está a ter uma fase final que entrou bem na prova, com 4 pontos. É um dos líderes. Portanto, esperamos um jogo difícil, claramente, é óbvio. Mas também difícil para o Paredes. Nós, em casa, no último jogo, demos uma resposta muito boa, dentro daquilo que queremos que a equipa esteja sempre nesse patamar competitivo, diante do Salgueiros. É certo que não conseguimos vencer, mas fomos uma equipa que esteve sempre mais perto de o fazer do que ao contrário. Será um jogo, não diria idêntico, mas que vamos encontrar também um bloco muito coeso e bastante defensivo do Paredes. E partimos com um jogo com muita esperança e de encaixar a nossa primeira vitória. E para isso também contámos com o apoio dos nossos adeptos, foram incríveis no último jogo em casa. E mesmo fora em São Martinho, uma palavra de agradecimento para eles. Mas também puxá-los para mais uma batalha que vamos ter juntos. Uma batalha importante, que é o terceiro jogo. É certo que ainda falta muito jogo, mas queremos rapidamente encaixar uma vitória. Também para lhes poder dedicar e para estarmos cada vez mais próximos uns dos outros. E acha que este ciclo de jogos em casa acaba por ser o mesmo nesta fase de candidatos? Sem dúvida. Em casa é sempre a nossa fortaleza. É onde nos sentimos mais confortáveis. É uma equipa, este Paredes, que irá trazer, como disse, um bloco bastante cerrado e o nosso ataque posicional poderá ser uma das armas para conseguimos magoar este adversário. E em casa, no nosso terreno, onde o nosso relvado está em umas condições fantásticas para poder-se praticar um futebol que a gente gosta de jogar, o nosso jogo. E, portanto, estão reunidas as condições para podermos fazer um bom jogo e para podermos, como disse há pouco, podermos rapidamente meter uma vitória. Pegarmos as palavras, então, de certeza que esperam uma boa moldura humana como foi contra o Salgueiros. Sim, sem dúvida. Sem dúvida alguma. O Cruze de Regangue teve uma moldura humana no último jogo que nos catapultou para muitos momentos bons dentro do próprio jogo. Conseguimos criar muitas oportunidades e os nossos próprios adeptos a conseguir-nos também resgatar de alguns momentos menos bons que não tivemos dentro do jogo, que é normal. E quando se cria esta harmonia entre os jogadores e os próprios simpatizantes e adeptos acaba sempre por provocar uma equipa mais forte. E é isso que queremos. Queremos que aconteça aqui no domingo contra um Paredes também motivado, porque está na frente, mas nós também à procura da primeira vitória e vai ser um jogo muito competitivo. e vai ser um jogo muito bom.